Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Human Hunter 3D Esse joguinho muito divertido, um dos jogos mais baixados de celular, mais jogados e mais legais Eu já joguei, muito legal mesmo, é um joguinho de corrida cheio de obstáculos maneirões Seguinte, clicando aqui a gente escolhe a cor do nosso personagem, tem preto, azul, rosa, várias cores Eu vou vir aqui com um azul maneirão, já coloquei meu nome, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E bora testar esse joguinho aqui maneirão e tentar vencer várias partidas, bora dar um play Seguinte, clicando aqui na tela do celular e segurando, a gente corre Ó, o cara já me empurrou mano, como assim? Calma, desvia das bolas, eles capotaram, tropecei neles, para! Desvia, ai meu Deus, olha aqui, não, 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 tropecei Sai cara, ele vai ganhar, eu vou chegar em segundo Beleza, tá, cheguei em segundo lugar na minha primeira corrida e bora para a próxima corrida 3, 2, 1, começou Foi, desvia, eu empurrei, não sei como, mas eu empurrei Não! Cuidado velho, beleza, as bolinhas, agora tem, cai, cai, meu Deus, eu tenho que voltar desde o começo e agora? Calma, calma, desvia, não, não, a bola! Eu vou ficar em último lugar desse jeito velho Vai passando, os caras estão jogando bola, desvia, desvia, cai de novo Foi segundo lugar novamente hein, caraca velho Beleza, segundo lugar, ó, o quinto quarto já foi eliminado, ou seja, eu tenho que ficar pelo menos em segundo lugar agora hein Então o joguinho é mais ou menos do mesmo estilo, daquele joguinho de corrida maneirão lá, Hunter 3D que eu já joguei Não, velho Vai, 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 consegui Agora vai no meio, bem de boa, destrói, vai indo Valeu, porque é essa? Não levei uma bolada, sai daqui Sai, 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 venci Boa, consegui mano, consegui em primeiro lugar Agora o terceiro lugar vai ser eliminado E agora é eu contra outro player que joga bem pra caramba Última volta Vamos lá Foi Caraca mano, ficou que ele saiu na minha frente, empurrei ele Quebra, quebra, desviou, desviou Agora vai passando Vou pular Não, 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 não cai, não cai Primeiro lugar velho, eu consegui vencer, caraca Ó, eliminei todo mundo e venci a partida Consegui chegar na Liga F e liberei novas pistas de corrida Beleza, vamos mudar a cor do meu amiguinho Vamos colocar cor vermelha Colocar em começar a corrida Agora a coisa começa a ficar séria Olha essas fases Não, mano, o cara me deu uma puntada Calma Não fica em cima do X Dá um pulo Já caí de novo, cara Esse jeito eu vou ser eliminado Calma O que faz, pula Não velho O que que faz Eu não entendi essa parte Acho que é só pular aqui mesmo Cai Não, não, não Pulou Cai de novo Como que cai de pé nisso Só que não dá Foi Vai, cara Beleza Cheguei em terceiro lugar Pelo menos não fui eliminado, cara Olha lá O quinto lugar foi eliminado Bora para a próxima corrida Em 3, 2, 1 Foi Sai Empurrei Foi, foi Não Vai logo, cara Foi Cai de bunda Levanta 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 Beleza Vai quebrando Dá um pulo Não, cara Vamos jogar em primeiro lugar Consegui Boa Segunda corrida Cheguei em primeiro lugar Rápido Rápido Vai quebrando Não, cara Todo mundo cai nessa O que que é isso, velho Vai, vai, vai Quebra Nem sei se ajeita alguma coisa Ganhar pontos quebrando isso Ganhar 5 pontos Foi, 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 foi Capotei Não cai Não cai Não cai Não, 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 não Não, 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 não Consegui Caraca Primeiro lugar de novo Boa demais Mano, que joguinho difícil E bem legal mesmo, hein Meu Deus, cara Foi Quebra, 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 ganha ponto, ganha ponto Consegui pular Não, não, não cai, não cai Essas argola esquisita Não, cara Meu Deus, corre, 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 corre Desviou E aí as bolas, as bolas Sai bola Consegui de novo, beleza Era eu e mais outro E consegui vencer Vamos agora para a próxima liga Liga aí, boa demais Liberei novas pistas E novos corredores Foi louco, cara Ai, que dá pra usar esse daqui e esse daqui Vamos usar esse, né Foi lá, foi lá, vamos ver a nova pista de corrida Foi Foi, acelerou Quebrou, quebrou, quebrou Não, 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 consegui, consegui passar de boa Quebra, quebra, quebra Desvia Levei E caí, mano Tô em último lugar agora Os caras caem, né Os caras são ruins também Vou ser eliminado desse jeito Ih, os velhos vão ser eliminado Não, não, não Pula 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 Quebrou Vai, 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 vai Beleza Por pouco, cara Por pouco eu não fui eliminado Fiquei em penúltimo lugar Caraca, que pista maluca é essa, velho Vamos de lado aqui mesmo Vamos pular aqui O que é isso? Que massa Nossa Vou ser eliminado desse jeito Vai, vai, vai É melhor por baixo É melhor por baixo É mais rápido Tô em terceiro Vou pular Quebrei umas coisinhas Não, 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 não Passa, 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 passa Que lugar Maluca Corrida maluca Não, velho Caí Agora eu me lasquei, mano Nossa Eu vou ser eliminado Calma Sorte que o cara caiu também Foi Muita concentração Vamos lá Meu corredor Malucão Vai, 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 vai Pega a velocidade Desvia das bolas Boa Cara, de novo, foi por muito pouco Bora lá, bora lá, bora lá Para a próxima fase Você na frente, foi Porrei um Nossa, olha as bolas Não, mas não tinha como parar Ah, tem sim, né Só tirar o dedo do coisa aqui, cara Aí, ó Aí, ó Não, mano Primeirão Boa demais Caraca, primeirão Vamos para a última corrida Eu posso segurar e soltar, né Daí eu paro Agora sim, cara Cai Não, 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 não Eu contrai ele, eu contrai ele, eu contrai ele Nossa, velho, ele é bom Ele é bom, ele é bom, ele é bom Ele é bom, ele é bom Ele tem que cair agora, senão eu vou morrer Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não cai, cara Ai, 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 ai Ele vai ter que cair, não Mano, ele ganhou Será que eu tenho mais uma chance? Tive a oportunidade de conseguir uma chance Assistindo um vídeo, cara Minha última chance Vamos lá Vamos atrás dele, ele vai cair E eu consegui passar Agora, agora o negócio levantou Meu Deus Sai daqui, cara Não, mano Eu caí O cara é muito bom Tá caindo lá, ele tá caindo lá Não, não cai, velho Pelo amor de Deus Não, ele vai vencer Que fase difícil Galera, consegui mais uma chance E comenta embaixo nos comentários Se você tá assistindo até aqui Tá vendo eu me lascar pra conseguir vencer esta fase Comenta embaixo nos comentários Fase doidona, velho Agora vai Agora vai Calma, 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 calma Tô pegando o jeito, velho Foi, foi, foi Não cai, não cai Não, 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 não Mano Sério, tá muito difícil vencer essa partida Esta corrida aqui Eu contra o primeiro lugar Mas, mano Comenta aí embaixo nos comentários Fase doidona Porque realmente tá muito difícil vencer esta fase aqui Esperou Foi, 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 foi Foi, 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 foi Não, velho Consegui Meu Deus Que fase difícil, mano Ganhei o troféu Bora pra nossa última fase, cara Nosso último desafio Vamos tentar vencer Gol, 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 gol Todo mundo bateu igual Com umas Nossa Senhora Uns bananão É tudo uns bananão Foi, 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 pulou Sai, cara Deixa meus negócios aqui Foi, 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 foi Tô passando todo mundo Tô pegando o jeito do jogo Agora foi, 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 foi Parou, foi, 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 foi Ah, velho Tô pegando o jeito do jogo Você tem que parar de correr Você não pode sair correndo igual um doidão Não se esqueça Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Por favor, velho, deixa o like Ajuda demais o canal Ajuda eu Ajuda todo mundo Ajuda o YouTube Velho, deixa o like Aí, ó Tô desviando tudo Não, mas não bate na bolota, né Quebra, 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 quebra Desviou Não, velho Quase que eu caí Vou cair primeiro Boa, cara Boa demais Aí, foi, 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 foi Fica Não Vai, 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 vai É a última volta Vai, 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 vai Vai cair no buraco, mano Nunca mais O cara tá lá Cerelepão Em primeiro lugar Ele caiu Não caiu, velho Caiu Ganhou Que fase difícil Fase doidona Vai, vai, vai Vamos ver essa mesmo, cara Eu já consegui aqui, ó Mano O cara é mó profissional, velho Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Consegui Consegui Agora vem aqui Calma Calma, 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 calma Não, não cai Não cai, não cai, não cai, não cai Por que essas últimas fases São as mais difíceis, cara? Vai, vai, vai Não, 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 não cai, não cai, velho Não, não, não Consegui Galera, consegui vencer Depois de várias tentativas Bati meu novo recorde Este jogo se chama Human Hunter 3D. Ele é muito divertido, muito legal, ele é um dos mais jogados de celular atualmente e eu recomendo demais. Nunca se esqueça que o link do jogo sempre vai estar na descrição. Nunca se esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem e esperem novos vídeos desse jogo aqui no canal. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri